MÚSICA 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 não tá no carro, mas estamos vivendo no abacaleiro não, não, nem ainda, mano nem nós nada, na pia, nada aaaah 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 eu vou ter que gravar na porta o sol tem que curar alguém depois porque eu entendi que é que é que ela fosse um mulher na puta não, não tá não, não tá por que é, tudo saindo aqui olha aqui o seu brinca, alguém velho vim 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 Vamos lá! Olá! Olá! Oi! Olá! Estou aqui! Venezuela! Vinheta... Venezuela! Mais um nome? Hector! Hector? Hector! Aí está! O gringo não tá entendendo nada, cara, ele tá perdido. Rapazinha, vem aqui a retocar agora que é a banda Loba, tá ligado? Uma das bandas que já fez mais sucesso no Brasil e faz até hoje, né? Vamos dar palavrinha com o pessoal daqui daquele jeito. Esqueça tudo, tá dando um dia aí pra nós agora. Rapazinha, já tava, hein? Esqueça. Bom, rapazinha, boa noite, boa noite. Esqueça tudo, olha quem tá por aí já. E aí, bebê? Minha vida! Mas você tá há quanto tempo, né? Mas você tá tudo em paz, né? Que honra ter você aqui. Que honra minha! Eu tava lembrando da retomar aqui a frala da sua casa uns anos atrás e hoje você tá aqui tocando a minha festa. É um prazer imenso pra mim, tá? Tamo aqui, meu amor. Vamos derrubar tudo hoje. Você mora no meu coração. Você é diferenciado, você merece todo o sucesso do mundo, viu? Tamo junto. Cheiro pra você aí, a galera da banda aí, um abraço pra vocês, tamo junto. Vai ter swing hoje, vai ter resenha como é. Aquele forrozinho gostosinho de pavê. Eita, vai ter resenha como é. Seja bem-vindo, meu amor. Fique à vontade. Se quiser que me arrasasse, tá bom? Na minha casa, a demora de cama chora. Eu percebo, eu percebo. Você não é doido? Você não é doido, hein? Se conspita a conquista. Canta comigo, eu quero viver. Agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso ou um choro. Você vê que me acostuma errado. Vou lá, meus pedaços. Já vai, já vai. Tá me chamando. Já passou, DJ. Já passou, DJ. Já passou, meu DJ. Eu já te esqueci, DJ. Tá não, tá não, ele. Ele pode estar do seu lado. Ele não tá, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.